Pra onde é que estamos a ir? Onde é que vamos chegar? Assim não dá, não está a dar Estamos a ir aonde? Vamos viver aonde? Vamos chegar aonde? Desse jeito não está a dar Estamos a ir aonde? Vamos parar aonde? Vamos viver aonde? Desse jeito não está a dar Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Hoje é tudo diferente, já não é como antigamente O dinheiro invadiu a mente, o interesse está sempre à frente Sem dinheiro não casa, não tem mulher que te aguente Hoje é tudo só comprar, cata o sorriso, pensa o preço Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos ir, vamos viver aonde? Hoje em dia sim, quando você não tem, é corrompido Nós filhos de pobre, morremos nas portas dos hospitais Porque não temos dinheiro para subornar os enfermeiros Até na igreja, na igreja, a bem-maria já não funciona O pastor diz, quando mais for o disco, o dinheiro, o ofertório, mas você tem ver Vamos parar aonde? Não dá, não está dá As poças do hoje, não sabem construir Só querem encontrar tudo feito para ele, só chegar e mandar Antes dizia que me deixou, porque não tinha dinheiro Agora que está com alguém que lhe manda, se muda em vontade Feita de arrepender, ainda não condições Não está dá Ser trocada por homem de 40, dizem ser moda Não é moda, isso é pobreza Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos ir, vamos viver aonde? Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos ir, vamos viver aonde? Hoje é tudo diferente, já não é como antigamente O dinheiro invadiu a mente, o interesse tá sempre à frente Sem dinheiro não casa, não tem mulher que te aguente Hoje tudo é só comprar, que até o sorriso tem seu preço Só porque ouviu falar que a filha anda na rua da barbura Está na má vida, já está ele a lamentar Não me envergonha filha, não me maltrata filha Vai me matar, coração do pai não aguenta O mesmo pai que diz isso, é o mesmo pai que andou com as filhas dos outros Isso é cobardia! Vamos parar aonde? Vamos viver aonde? Vamos chegar aonde? Nesse jeito não está tarde Estamos a ir aonde? Vamos viver aonde? Vamos chegar aonde? Nesse jeito não está tarde Vida só lamentar, família aguentar, no sofrimento se apartar A vida está difícil, está mal Nacafilili, Ionina, Nindogomelovia Já fui som, somos cinco, hoje eu sou um taxista Amorante ou canongueiro, vou tentando a vida Descalço ou perrapado, me chamo é o necessário na vida Eu tento é ganhar sustento Descalço ou perrapado, meu esforço é redobrado Mas tudo o que eu faço é dando um fracasso Ai ué mamã, essa vida está mal A vida está dura, está difícil, a vida está apertar. A vida está dura, está difícil, a vida está dura.